Obrigada, senhor presidente. Quase não preciso falar depois das suas palavras, vereador Fiuza, e queria justamente fazer uma referência a isso com os colegas e para quem nos acompanha. Não gosto nada do rumo que essa nossa discussão levou. Eu acho que a gente volta a uma questão que me desagrada, mas faz parte, claro, do debate político, que é muito o extremo, muito a partidarização de uma discussão que é desnecessária e que aí nos leva de uma maneira que não me agrada em nada a algumas palavras mais firmes, até um pouco grosseiras, quem sabe. Não gosto do rumo que toma esse debate. Eu acho que aqui a gente tem que defender cada um de nós, aquilo que acredita, suas crenças, as suas ideias, os seus projetos. Entendo muito isso e acho que a frente parlamentar, esse recurso, esse instrumento também é para isso, para que nós defendamos as nossas ideias, para que a gente possa levar à discussão. Como muito bem disse o vereador Fiúza, o que nós estamos discutindo aqui, para você que nos acompanha pelas redes sociais também, pela TV Câmara, não é um projeto de lei e, portanto, aqui o nosso voto não é se nós somos contrários ou favoráveis às escolas cívico-militares, esse é o meu entendimento. Isso é uma discussão posterior, nós vamos continuar falando sobre isso, acho que a frente parlamentar pode vir até para nos trazer mais subsídios em relação a isso, para reforçar a nossa opinião favorável ou contrária. Acho que isso é uma discussão que vem na sequência, mas eu fico muito chateada de ter ouvido aqui coisas absurdas, como uma escola cívico-militar é a escola em que vai ensinar as pessoas a cantarem o hino, a respeitarem o seu país, a sua pátria, os seus símbolos. Gente, por favor, vamos para as escolas, fui professora, os professores incríveis fazem isso todos os dias. Então, não é isso, vamos, acho que saiu muita bobagem aqui no meio de uma discussão que não precisaria ser. Eu sou sim a favor, voto sim, acho que as frentes parlamentares têm que discutir o que não significa que eu defenda o que eu ouvi aqui. Os nossos professores, as nossas escolas, com as suas condições existentes hoje, têm trabalhado muito, sim, e educação e ensino são questões diferentes. Muitas dessas questões que foram trazidas aqui como problema é a educação, e aí a educação é da família, não é só da escola. Parabéns!